Até onde você estaria disposto ir para levar a palavra de Cristo e cumprir o chamado que Deus colocou na sua vida? Será que você teria coragem de abandonar, deixar de lado tudo que você tem hoje? Seu emprego, sua reputação, seu prestígio, sua família e todos os seus amigos ficariam para trás caso você escolhesse esse destino sem volta. Mas parece que um ator holidiano estava disposto a deixar de lado tudo aquilo que construiu durante anos para deixar uma mensagem para milhões de pessoas que teriam a vida transformadas depois daquilo que ele fez. Então, se você quer saber o que Jim Caviezel foi capaz de fazer para exaltar o nome de Deus, fique nesse vídeo até o final, pois você vai ver coisas que nunca viu na sua vida. E eu tenho certeza que depois desse vídeo, a sua percepção sobre Jesus e sobre o que devemos fazer para exaltar o seu nome vai mudar para sempre. Mas antes de irmos para o vídeo, verifique se é inscrito aqui nesse canal e se não for inscrito, aproveite para se inscrever e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom e entrega o vídeo para mais pessoas. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, então fazendo essas coisas você me ajuda a querer continuar produzindo mais e mais vídeos como esse. Interagiu comigo? Deixou seu like? Compartilhou? Então vamos para o vídeo. Você se lembra do filme A Paixão de Cristo? Bom, com certeza você deve se lembrar desse filme que foi um dos maiores da história do cinema. Mas se você ainda não assistiu esse filme, eu recomendo que você assista, de preferência junto com a sua família. Tenho certeza que vai valer a pena. A Paixão de Cristo foi uma mega produção cinematográfica dirigida pelo conceituado ator Mel Gibson, tendo estreado em 2004. A princípio, toda a indústria cinematográfica dizia a Mel Gibson que esse filme seria um fracasso e que não teria procura, já que o ator queria produzir o filme a todo custo, dizendo que esse seria o trabalho da sua vida. Por não conseguir interessados para financiar o seu projeto, Mel Gibson teve que financiar sozinho os custos do filme, que ficaram em cerca de 30 milhões de dólares. Mas, o que as pessoas que negaram financiamento ao filme não sabiam, era que esse se tornaria um dos maiores sucessos da história do cinema, arrecadando mais de 600 milhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo. Inclusive, Mel Gibson já disse que pretende fazer a continuação do filme A Paixão de Cristo, e que esse será o maior filme da história do cinema. Você acha que teremos A Paixão de Cristo 2? Deixa aqui um comentário dizendo o que você acha sobre isso. Bom, mas nesse vídeo, eu vou falar especificamente sobre o ator Jim Kevizel, que foi o protagonista do filme A Paixão de Cristo. Jim Kevizel foi um ator estadunidense. Antes de fazer o grande sucesso estrelando o filme A Paixão de Cristo, Jim já tinha feito outros papéis, onde ganhou destaque em Hollywood. Ele foi o protagonista do filme O Conde de Monte Cristo, além de ter estrelado também no filme Olhar de Anjo e em Além da Linha Vermelha. Ou seja, Jim Kevizel já tinha feito os papéis muito relevantes, e tinha tudo para emplacar ainda mais a sua carreira, depois que fizesse um filme de proporções tão grande que foi A Paixão de Cristo. Jim Kevizel era considerado um dos atores mais promissores, e um dos mais valiosos de Hollywood. Mas tudo isso mudou depois que ele aceitou o papel para estrelar esse filme, que retrata a vida de Jesus. O filme foi um completo sucesso, e por conta disso recebeu três indicações ao Oscar, nas seguintes categorias, Melhor Fotografia, Melhor Maquiagem e Melhor Trilha Sonora. Já o ator Jim Kevizel recebeu uma indicação ao MTV Movie Awaits de Melhor Ator, e venceu o prêmio Movie Great Grace de Melhor Performance em Filmes. Mas não foi só o reconhecimento e prestígio que Jim Kevizel ganhou estrelando A Paixão de Cristo. O filme também foi um marco na vida do ator, e a sua vida depois dali nunca mais seria a mesma. Jim conta que sentia como se tivesse um chamado para fazer aquele filme. Quando foi convidado por Mel Gibson para ser o ator principal, ele aceitou na mesma hora. Mas foi advertido pelo próprio Mel Gibson, de que estrelar como Jesus em um filme tão pesado, poderia mudar a sua carreira em Hollywood para sempre, e afetá-lo de uma forma negativa. Então ele disse ao diretor Mel Gibson, que todos nós temos uma cruz a carregar, e ele sentia que essa deveria ser a sua cruz, então ele iria estrelar o filme. Durante as gravações, algumas coisas foram chamando a atenção de Jim, e fazendo com que ele voltasse seus olhos ainda mais para Jesus, entendendo que Cristo tinha uma mensagem para passar para ele, através daquelas gravações. Ele conta que uma das coincidências que teve, foi que quando foi convidado para começar as gravações, Jim Kevizio também tinha 33 anos, assim como Jesus tinha quando morreu. As iniciais do seu nome também são iguais às iniciais do nosso mestre, JC. Porém, um dos fatos que mais marcou a vida de Jim, e confirmou para ele que Deus tinha algum propósito com aquele filme, foi o fato de um raio ter caído, três vezes durante as gravações. Um desses raios atingiu o próprio Jim Kevizio, enquanto eles gravavam a cena do Sermão da Montanha. Jim conta o relato da seguinte forma, nós estávamos em um penhasco, nos preparando para rodar o Sermão da Montanha, e fui atingido por um raio. As pessoas começaram a gritar, e me disseram que eu tinha fogo nos dois lados da cabeça, e uma luz em volta de mim. Foi assustador. Infelizmente, as câmeras não conseguiram flagar o momento exato da queda do raio, mas todas as pessoas que estavam no set de filmagem, confirmaram a mesma versão. Um outro diretor assistente do filme, também foi atingido duas vezes por um raio, durante as gravações, e teve queimaduras leves. Como pode um raio cair três vezes em um mesmo ambiente? Será pura coincidência, ou seria um sinal de Deus para aquelas pessoas? Comenta no vídeo. Jim também conta, que foi atingido de verdade por um dos açoites feitos em uma cena, durante a flagelação de Cristo. Ele relata que existe um tipo de proteção que ficava nas costas dele, mas nesse momento, ele foi atingido diretamente em seu corpo. Ele disse, Seu chicote apenas se estendeu sobre a prancha, e me atingiu com tanta velocidade, que eu não conseguia respirar. A dor é tão terrível, que você não consegue respirar. Parece que Deus deu a oportunidade, de Jim sentir, pelo menos um pouquinho, daquilo que Jesus passou, que com certeza, foi muito pior. Outro momento muito marcante para o ator, foi que ele deslocou seu ombro, enquanto carregava a cruz, que pesava incríveis 70 quilos. Ele disse que sentiu uma dor insuportável, ao deslocar o seu ombro, mas não quis parar de gravar, porque assim se lembrava, de todo o sofrimento, que Jesus tinha passado. O ator, ainda passou alguns apertos, durante as filmagens, como o fato, de quase ter sofrido de hipotermia, por ter filmado, semi-nu, em uma condição, de frio extremo. Além disso, ele também conta, que sofreu de enxaqueca, por muito tempo, já que a maquiagem usada no filme, era extremamente pesada, porque precisava ser muito realista. Mas um dos fatos, mais marcantes durante a gravação, de A Paixão de Cristo, foi que Deus fez coisas, sobrenaturais, na vida das pessoas, que estavam envolvidas. O ator, Jim Kevizio, conta que, o set de filmagens, se tornou um ambiente, muito favorável, para a ação de Deus. Por conta disso, muitos daqueles, que estavam, envolvidos com o filme, acabaram se convertendo a Cristo. E entre os convertidos, estavam alguns ateus, que passaram, a acreditar em Cristo, e o aceitaram, como salvador, de suas vidas. Um deles, foi um ator, chamado, Luca Leonelo, que fez o papel de Judas. Também se converteu, um ator italiano, chamado, Pietro Sarubi, que interpretou, Barrabás. Pietro, queria fazer o papel, do apóstolo Pedro, mas, o diretor, lhe disse que, o queria como Barrabás. Então, o ator, disse que foi um grande impacto, quando, em uma das cenas, ele encontra Jesus, nas escadas, assim que Barrabás, é libertado. Nesse momento, ele cruza, olhares com Jesus. E aí, a sua vida, foi marcada, de forma, sobrenatural. Mas, depois que o filme, se tornou um sucesso, as coisas, simplesmente, desandaram, na carreira, de Jim Caviezel. Hollywood, fechou as portas, para o ator, alegando que o filme, era completamente, antissemita, extremamente, violento. Mas, será, que esse, foi o verdadeiro motivo? Bom, Jim Caviezel, até fez, alguns papéis, depois disso, mas, nem de longe, representavam, aquilo que se esperava dele, como um promissor ator, holly de ano. Hoje, o ator, consegue se dedicar, muito mais, a pregar a palavra de Deus, e impactar milhares, de pessoas, com seu testemunho. Um de seus últimos filmes, foi quando ele interpretou, Lucas, em Paulo, o apóstolo de Cristo. Apesar de Hollywood, ter fechado suas portas, para Jim Caviezel, o ator, é cotado, para estrelar, Jesus, novamente, na sequência, de A Paixão de Cristo. O filme, ainda não tem data, para ser lançado, mas, é bem provável, que veremos, mais uma bela atuação, de Jim. Mas, agora, me responda uma coisa, você estaria disposto, a levar a sua fé em Cristo, até o final, e sofrer as consequências, que Jim Caviezel sofreu? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber, a sua opinião. E se você ficou comigo até o fim, é porque você se interessou, pelo assunto, pela história. Muitas pessoas, não chegam até aqui, ao final do vídeo. E se você ficou até o final, comenta aqui embaixo, eu fiquei até o fim, pastor. Assim, eu vou ficar muito feliz, e isso com certeza, me dará forças, e me motivará, a continuar produzindo, mais conteúdos, para esse canal. Também não se esqueça, de se inscrever nesse canal, e ativar o sininho, da notificação, para que você não perca, nenhum vídeo. E se esse canal, tem sido benção na sua vida, aproveita, e demonstre também, a sua gratidão, fazendo uma semente, plantando uma semente, que com certeza, irá ajudar a gente, a manter os nossos projetos sociais. Faça uma oferta, na chave Pix, desse canal, desse ministério, que é o nosso CNPJ. Vou falar aqui, para você, 4452234400100136, ok? Pause a tela, anote o número, e faça a sua, contribuição, e que Deus te abençoe, muito por isso, tá bom? Gostou desse vídeo? Então interaja comigo, deixando o teu like, porque isso dará, muito mais relevância, esse vídeo, e o YouTube, vai apresentar, esse conteúdo, para outras pessoas. Se inscreva também, no meu canal secundário, e no nosso canal do Telegram, os links estarão, aqui na descrição, desse vídeo. E se não assistiu, o nosso último vídeo, eu te convido a assistir. Obrigado por ter ficado, comigo até aqui, um beijo no teu coração, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Pouco da fé! Muito obrigado, a todos, irmão! O amor de Cristo, esse é o nosso compromisso, ministério, o povo da fé, Projeto em Amatanda, Levanta esperança, As crianças aos iguais, Alimentando o povo, Levanta o renovo, Sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres, Empresta a Deus, Receberá com juros, Vem mais vantajosos, Apoie esse projeto, Não fique indiferente, Precisamos de gente, Para caminhar com a gente, Pastor Gabriel Jesus, Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, Chamam o povo da fé, Pra fazer companhia, E levar a alegria, Onde a tristeza fez morada, Alimentar os corpos, Alimentar os corpos, E alimentar as almas, Alimentar as almas, Projeto em Amatanda, Vou saber que África, Mais de quinhentas crianças, Já foram amparadas, Precisamos de ajuda, Venha apoiar a causa, E vamos de mãos dadas, Projeto em Amatanda, Amatanda,